A Escola do Legislativo da LERJ fez hoje a segunda palestra abordando a linguagem de sinais. A palestrante foi a professora Solange Rocha, especialista no assunto e que trabalhou em institutos voltados para surdos e mudos. No mundo, 13% da população tem algum tipo de problema na audição e fala. A plateia foi formada por pessoas de diferentes áreas que têm interesse em Libras, que significa Linguagem Brasileira de Sinais. Libras é um conjunto de formas gestuais utilizado por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes. São pessoas que trabalham e que podem, em algum momento, encontrar uma pessoa surda e quer ter uma comunicação efetiva com esse cidadão surdo. As pessoas que veem televisão, às vezes, tem jornais do mundo, tem sempre uma tela de tradução, de interpretação em língua de sinais, em vários países. E aqui no Brasil também tem esse interesse. A Escola do Legislativo vai fazer mais uma palestra sobre o tema. A professora Solange Rocha deixou uma mensagem para quem quiser participar do próximo encontro. É uma porta que se abre para a vida, conhecer a comunidade surda, conhecer a história da comunidade surda. É muito bom. E saber também que você pode, a qualquer hora, na rua, no trabalho, brincando, encontrar um surdo e se comunicar com ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL